Amigos e amigas, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para a vereadora Janice 77412. A Janice que já tem experiência muito forte em diversos setores, como empreendedora, como atuando na área da saúde, na Secretaria Municipal e como vereadora vai ajudar muito o prefeito Baldonino a melhorar e humanizar o atendimento da saúde. No dia 15 de novembro, vereadora Janice 77412, prefeito Baldonino, vice-roberto 77 e vamos juntos.